Oi pessoal, eu me chamo Mikael Alves e no especial de hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o livro O Lar da Senhora Perigüe para Crianças Peculiares, escrito por Once a Weeks e lançado aqui no Brasil pela Intrínseca em 12 de novembro de 2016. Esse livro conta a história de Jacob Portman, um menino que nasceu na Flórida e desde muito pequeno ouvia do seu avô paterno, o Abby Portman, histórias sobre o orfanato em que ele foi criado. Um orfanato para crianças peculiares, ou seja, crianças que possuíam superpoderes. E esse orfanato era comandado pela Senhorita Perigüe, uma Embrine que tinha o poder de se transformar em um falcão peregrino. Embrines são peculiares que são treinadas para cuidar de outros peculiares crianças e órfãos. E elas, além de poderem se transformar em pássaros, têm o poder de criar fendas temporais. Então Jacob sonhava em crescer e seguir o rumo do seu avô, o Abby, viajando pelo mundo e vivendo muitas aventuras. Mas quando ele chegou à adolescência, ele começou a questionar se as histórias do seu avô eram realmente verídicas e parou de acreditar nelas. Então ele se contentou com a sua realidade e começou a trabalhar na rede de lojas que a família dele possuía. E um dia, trabalhando na loja, ele recebe uma ligação do avô, que desesperado dizia que eles estavam lá fora e que precisava das armas. E estava perguntando onde estava a chave do armário de armas dele. Jacob ficou muito preocupado, porque o avô dele, devido à idade, já estava tendo alguns delírios e ele estava tentando pegar armas. Então ele foi de carona com seu amigo Wick, rapidamente para lá. Chegando lá, ele chamou, mas o avô dele não veio atendê-lo na porta. Então ele teve a ideia de dar a volta na casa e tentar entrar pelas portas dos fundos. Ao chegar lá, a porta está descamparada, a casa toda revirada, mas ele não encontrou o seu avô. Ele saiu da casa e viu na floresta que fica ao fundo, as árvores com uma abertura entre elas que não tinha antes. Então ele seguiu pela trilha entre as árvores e nela encontrou o seu avô, caído ao chão, ensanguentado e sem os olhos. Ele se aproximou do avô e ele começou a falar. Ele disse que ele deveria procurar a ave na fenda, após o túmulo do morto, em 3 de setembro de 1940. Jacob não compreendeu o significado daquilo que o avô dele havia dito, mas quando ele olhou para a floresta, ele viu um monstro entre as árvores. Monstruou esse com feições humanas, mas com tentáculos, como se fosse tentáculo de um povo, saindo de sua boca. Ele se assustou com o monstro, mas nesse momento o amigo dele, o Ike, tocou no ombro dele e ele olhou para o amigo e acabou que o monstro sumiu. Então Jacob conta essa história para os parentes dele, mas eles não acreditam e acham que isso foi apenas o fruto do trauma que ele sofreu encontrando o avô naquele estado. Então eles se encaminham para um psiquiatra, o Dr. Goldman, psiquiatra esse que Jacob confia muito e conta toda a sua vida, todas as histórias que o avô dele já havia contado para ele. E no aniversário de Jacob, a família dele faz um aniversário surpresa para ele e um dos presentes que ele ganha é um livro de sua tia Suzy, que ela encontrou na casa do avô dele. E esse livro estava com uma dedicatória para Jacob. Então ela deduziu que a intenção do avô era presentear Jacob no aniversário com esse livro e ela o entregou. Quando Jacob foi abrir o livro, caiu dele uma carta. Carta essa que havia sido escrita pela senhora Perlman e estava endereçada de uma ilha no país de Gales. Ilha essa em que ficava o orfanato em que o avô dele havia sido criado. Então Jacob, querendo saber mais sobre a história do seu avô, foi para a ilha com seu pai. Chegando lá, ele se decepcionou, pois ele descobriu que nenhum das crianças, nem a senhora Perlman, viviam mais lá na ilha. Porque em 3 de setembro de 1940, uma bomba, na Segunda Guerra Mundial, caiu sobre a casa, porque eles erraram o alvo. E todo mundo acreditava que tanto as crianças quanto a senhorita Perlman haviam morrido. Mas Jacob, mesmo assim, resolveu que iria investigar as minas da casa. E em uma dessas expedições, ele acabou sendo encontrado ou encontrando Emma e Mila, duas das crianças peculiares que o seu avô já havia contado para ele. Emma era uma menina que tinha o poder de produzir fogo com as próprias mãos. E Mila era um menino invisível, que Jacob só podia vê-lo quando ele estava com suas roupas. Então, no primeiro momento, os meninos se assustaram com Jacob, porque eles achavam que ele era um acólito. Já já eu explico o que é um acólito. Mas eles resolveram levá-lo até a senhora Perlman. Chegando lá, a senhora Perlman reconheceu que ele era o neto do ave, que já havia vivido ali junto dela e das outras crianças. E ela ensinou muitas coisas para ele. Primeiro, ela ensinou o que é fenda temporal. O que são as fendas temporais. São espaços no tempo, vamos dizer assim, que as embrines podem criar escolhendo uma data, qualquer data. E elas têm o poder de reiniciar essa fenda sempre para o início daquele dia. Existem várias fendas no mundo, cada uma com uma data diferente. Então, elas também podem ser usadas como uma forma de viajar no tempo. E é com isso que Jacob descobre que ele é um peculiar. Porque apenas crianças peculiares podem passar pelas fendas. E a peculiaridade dele é enxergar etéreos. Que é a mesma peculiaridade do seu avô. E o que são etéreos e o que são acólitos? A senhora Perlman conta para ele que as fendas servem tanto para as crianças ficarem protegidas do mundo exterior, quanto dos acólitos e dos etéreos. Que são monstros que caçam as crianças peculiares. E eles surgiram, eles eram peculiares, e surgiram porque eles eram muito ambiciosos. E resolveram sequestrar em Brines, para com o poder delas de criar fendas temporais, eles terem, fazerem um experimento para ter a juventude eterna. Mas o experimento deu muito errado, gerou uma grande explosão. E os que não viraram etéreos, monstros realmente assustadores, frios, que seguem somente o instinto. Ou viraram acólitos, que eles mantêm a forma humana, mas dá para diferenciá-los dos peculiares comuns, porque eles não têm pupilas. Mas eles conseguem se infiltrar entre as pessoas. Então Jacob e o Passamir vivem uma vida paralela. Ele vai para a ida onde está hospedado com o pai, atualmente, e conta para ele alguma desculpa, para passar o dia, em 3 de setembro de 1940, na Fenda, se divertindo com as crianças e aprendendo com a senhorita Pélia. Mas é justamente essas idas e voltas de Jacob que geram o maior conflito da história. Que é quando um acólito segue Jacob e acaba descobrindo onde ficava a fenda. A ilha em que Jacob estava era muito distante do seu país de origem. Então, para esse acólito saber que Jacob tinha ido para essa ilha, com esse objetivo, ele era uma pessoa muito próxima de Jacob. Mas quem é esse acólito, vocês só vão descobrir se lerem o livro. E o acólito, ele irá entrar na fenda e, assim, sequestrar a senhora Pélia. Porque eles descobrem que os acólitos estão, novamente, tentando fazer o experimento para fazer os etéreos voltarem à forma humana e conseguirem a juventude eterna. E eles estão sequestrando várias Ingrides. Então, as crianças resolvem sair da fenda. Até porque, como a senhora Pélia não está lá para reiniciar ela, a casa acaba sendo atingida pela bomba no fim do dia. E elas saem da casa para ir usar seus poderes para salvar as Ingrides. Então, quem será o acólito que sabia onde Jacob estava e, assim, encontrou a fenda? E será que as crianças vão conseguir, com seus poderes, salvar a senhora Pélia e as demais Ingrides? Isso você só vai descobrir se ler o livro. Esse livro é um misto de romance, terror, suspense, aventura, ação. Ou seja, ele é para todos os gostos. E tem uma coisa muito interessante nele, que é que no decorrer do livro, o Once Ingrides usa imagens. O que torna a leitura ainda mais dinâmica. Você se torna uma espécie de investigador. Além do mistério que a história já traz, você fica instigado a procurar nas imagens detalhes além do que o autor está contando com palavras. E, até com as palavras, o livro é muito dinâmico. Porque o Once Ingrides, ele é fiel ao leitor, mas com uma linguagem dinâmica e simples. A gente se sente envolvido, a gente compreende todo o espaço, todas as características dos personagens sem que a leitura se torne chata. Então, é um livro realmente muito bom. E eu defenderia ele como uma leitura envolvente e dinâmica. Vocês têm que ler para realmente entender. Então, chegamos na parte de diferenciar o livro do filme. Primeiro, antes de enumerar as diferenças, eu queria dar um fato. O livro é muito melhor que o filme. Não dá realmente para comparar. Eu assisti o filme, particularmente gostei. Mas não dá para julgar a grandiosidade dessa obra somente assistindo o filme. Porque há diferenças bem marcantes e o livro é realmente muito mais preciso. Então, vamos lá. Primeira diferença. O filme foi muito infantilizado. No livro, embora a fenda se reinicie todos os dias, as crianças guardam a memória do que havia sido passado antes da fenda ser reiniciada. Então, embora elas se mantenham com o corpo de criança, com a aparência de uma criança, elas têm maturidade. Elas não são medrosas. Elas têm consciência das coisas. E realmente sabem usar seus poderes, por exemplo. Elas não têm a imagem de inocência que o filme tenta transmitir. Segunda diferença. Emma vs Oliver. Tanto no livro quanto no filme, o Jacob tem um relacionamento com Emma. Mas no filme, a Emma é uma menina que tem o poder de flutuar. Já no livro, a Emma é a personagem que produz fogo com as próprias mãos. Enquanto a menina que tem o poder de flutuar no livro é a Oliver. Já no filme, a Oliver é a que produz fogo com as mãos. Então, eles inverteram aí o poder das personagens. Terceira diferença. A cena do navio. Quem assistiu o filme, viu aquela cena em que a Emma leva o Jacob para um navio naufragado. E lá, ela preenche o espaço do navio que antes estava tomado por água. Enche ele com ar. E assim, eles conseguem ficar lá embaixo e respirar lá. Mas no livro, como a Emma não tem o poder de produzir ar. Ela simplesmente leva o Jacob para lá. E ao chegar lá, eles mergulham. Embora ela não possa produzir fogo embaixo d'água, ela produz luminosidade com as mãos. E atrai peixes-lanternas que seguem os movimentos que ela faz com as mãos. Então, continua sendo um ser romântico e bem legal. E, quarta e última diferença, os vilões. Os apólatos e os eternos. No filme, você pode até chegar e ir dos vilões. Porque, como o filme ficou muito voltado para o público infantil, eles infantilizaram muitos vilões. Eles se descomprometeram totalmente da imagem que o Anson Willis tenta passar com o livro. Porque, nas descrições dos vilões, ele tenta sempre mostrar para a gente como eles são primos. Como eles estão realmente determinados a capturar as crianças. Como eles são capazes de fazer qualquer coisa para chegar aos seus fins. Bom, pessoal, esse foi o meu spoiler. Eu espero que vocês tenham gostado e se sintam motivados a ler esse livro e também as continuações dele. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, curtirem nossa página no Facebook e nos seguirem no Instagram. Era isso. Muito obrigado por ter assistido até o fim. E até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.